Música 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 Y me abrazaste con tanta fuerza Que se enviaron mi universo de amor Eres tú Te lo pido buscando en el mundo que está en mis brazos Que se enviaron más felices los hombres que desean los labios Música Y me abrazaste con tanta fuerza Música Que se enviaron más felices los hombres que desean las бесcalar Música 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 E me pedi perdão Porque Eu sou só por mim e morar Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Eu sou Eu sou Eu sou Eu vou dar lágrimas de água Eu vou chorar Euję Eu wondelo Eu fiquei Eu sou Eu vou ficar Eu vou chorar Eu quero Eu화 Eu cruzet Eu gostei Para dar verdade A CIDADE NO BRASIL